E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera mais um vídeo de fim do mundo, fim dos tempos, bom negócio seguinte, eu tô aqui com o Michael, olha aí o Michael, é a primeira pessoa, não dá pra ver, estamos indo pra casa aqui, agora é exatamente meio dia, quero almoçar e bora pra casa lá ver a Amanda, ver os filhos, eita, o que aconteceu, meu Deus, o que aconteceu? O que tá acontecendo? Do nada as pessoas começaram a morrer, que isso, velho? Olha isso, eu tava na rodovia aqui e de repente Ih, meu Deus, tá acontecendo? Caramba, olha o meu carro, velho, as pessoas estão morrendo, cara, o que tá acontecendo? Estão desmaiando, levanta, ei, ei, levanta, meu Deus do céu, cara, vou lá pra casa, velho, Ô, são aviões caindo, galera, não sei se nem se meu carro tá funcionando, mano, meu Deus, meu Deus, o que aconteceu, cara, olha isso, eu tô escutando pessoas gritarem, caraca, velho, galera, Porque não aconteceu nada comigo, velho, olha isso, caraca, que tragédia, velho, cadê o cara Dessa moto? Mano, é o caos, velho, é o fim do mundo Caraca Mano, o que que tá acontecendo, cara? Olha a mulher caída aqui, cara Todo mundo, olha aqui, olha aqui, as pessoas caídas Ih, encontrei uma pessoa, ei Você sabe o que aconteceu? Que isso, cara? Você tá bem? Ei Meu Deus, será que... São zumbis, cara? O que que aconteceu? O outro tá correndo Meu Deus, eu vou embora, eu vou embora pra casa Ih, caramba, meu carro deu defeito Meu carro deu ruim Galera, olha isso, mano São zumbis, eu tenho uma arma Que isso, cara? O que que aconteceu com a humanidade? Ih, caramba, o cachorro Virou zumbi também Olha isso, cara O cachorro não virou zumbi, o cachorro não virou zumbi Sai daqui, sai daqui Sai Meu Deus Olha isso, cara As pessoas surtaram Depois vieram zumbi Mano, eu vou pra casa Pra ver como é que tá a família E como é que eu vou sair daqui assim, mano Caramba, galera Olha isso, mano Olha a quantidade de zumbi aqui Eu vou ter que correr Eu vou ter que correr por onde Eu não sei Oh Pula Corre Isso, olha o tanto Vambora, vambora Olha lá, olha lá Meu Deus Cara, espera que a Amanda esteja bem, cara Eu vou lá pra casa Tá aqui perto Perdi o carro Nenhum carro desse deve estar funcionando Vambora, vambora pra casa Olha o cachorrinho lá, mano Galera, a cidade tá empestada de zumbi Será que eles estão bem, véi? Não Não Acredito Acredito, véi Não Acredito, mano Eles viraram zumbi Amanda, cadê a Amanda? Não, véi Cadê a Amanda? Todos eles viraram, galera Amanda, Amanda Será que a Amanda viveu? Acredito que eu vou ter que matar meu filho, véi Sai Caramba, não acredito, véi Não sei porque eu tô com uma luva na mão agora Meu Deus Olha isso, cara Como é que eles viraram zumbi, mano? Cadê a Amanda? Amanda Mulher Você tá bem? Pelo amor de Deus Não 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 Acredito, corre Acredito, cara Morreu toda a minha família Virou zumbi E o Franklin Ih Ela me bateu Galera, eu não vou ter coragem de matá-la Mano, eu vou lá no Franklin, véi Espero que ele esteja bem Nossa, olha o sangue deles ali, cara O que que aconteceu, cara? O que que aconteceu? Meu Deus Eu preciso arrumar um carro pra ir atrás do Franklin E pedir ajuda Olha aí a quantidade de zumbi Morra Galera, eu vou procurar um carro aqui Vou lá no Franklin Tenho certeza que ele deve ter sobrevivido Bom, galera Eu preciso encontrar um carro, véi Nenhum carro da rua tá funcionando Talvez nessa Alguma dessas casas tenha Esse portão abre Abre, abre Ela tá ficando de noite, mano Ali Será que tá funcionando? Será que tá funcionando? Tá funcionando Opa, tá funcionando Bora na casa do Franklin Meu Deus, meu Deus Que merda que eu fiz Nossa, zumbizada aí, véi Vai da frente Nossa Bora lá Espero que esteja tudo bem, véi Franklin A casa tá acesa Cadê ele? Cadê o cachorro dele? Franklin Oh, você tá vivo Ei Franklin Franklin Cara, você tá sangrando O que aconteceu? Ei Não, véi Não, mano Não acredito Ele virou Caraca, mano Franklin Não Não Não, véi Meu Deus Meu Deus Tô piscando Caraca, galera Olha isso Mano 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 Eu não vou ter coragem De matar Nossa, tá chegando Zumbi aqui Caraca, véi Não, mano Olha isso Franklin virou Zumbi, galera Não, mano Não Não vou ter coragem De matar Ele Ô, louco Que zumbi é esse? Tu viu o pulo Que ele deu Meu Deus É super zumbi Esse Pega fogo Já sei como é Que eu vou matar ele Tem uma granada Adeus, Franklin Adeus, parceiro Caraca, galera O Franklin virou Zumbi, mano Bom A gente vai ficando Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Infelizmente O Franklin Já era, mano Fui